Chegando aqui no capotamento de uma caminhonete, placa de Jaraguá do Sul, aqui na Valdemar Groba, local de bastante movimento, o trânsito está bem complicado por aqui, ainda não temos registro se alguém se feriu com gravidade, mas o trânsito está bem complicado aqui nesse período da manhã, os carros tendo que desviar aqui por sobre a calçada, porque o veículo ainda continua. Ali, sob a pista de enrolamento, a dificuldade maior é por causa dos caminhões de grande porte como esse que está vindo aqui, ele vai ter que fazer uma manobra, acho que temos que sair daqui para que esse carro consiga passar, vejam senhores a dificuldade que um acidente como esse acaba causando num local como esse de movimento intenso nesse período da manhã. Os motoristas tendo bastante dificuldade, a situação é perigosa, tem pedestres passando aqui entre os caminhões e os demais obstáculos que se formam naturalmente por causa dessa situação. Acidente, repito, na Valdemar Groba, capotamento aqui em Jaraguá do Sul. E aí Obrigado.